E aí Igor, vem cá! É aqui, garoto! Sorria! Peraí, conta aí, como é que surgiu essa ideia? Como é que surgiu a ideia? Saltar? Ah é? Beleza então, tá amarradão já! Entendeu o treinamento? Falou! Eu sou o Renato, vou levar o híbrido aqui! Vamos! E aí Igor, boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! E aí! Tá voando! Ahahahah! E aí Igor, como é que dá o passeio? O cara está tranquilo lá ou não? Dá uma olhada no visual, é bacana? Beleza? Chegou na metade, beleza? Ei! 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 Hear the sound of the fall and rain Coming down like an arm again in flame Out of shame, the ones who died without a name Hear the dogs calling out of key To a hymn called Faith and Misery I plead, the company lost, the water did I've been to dream and differ from all the lies This is the darling of us Yeah! 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 What are you doing here? What are you doing, boy? Ha 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 ha! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Hey! I'll get here! Look out! You've got this! Aí volta! Aí! Aí, ó, tranquilo, viu só? Volta! Volta! Direita! Vem! Aqui, olha. Valeu, garoto. E aí, Igor, o que você me disse? Aprovado. Aprovado? Muito bom. Valeu, parabéns. Bem-vindo a São Paulo para o arqueadismo. Show, garoto. Valeu.